Como é que está isso? Com certeza, na discussão envolvendo tratamento de esgoto, nós temos ações civis públicas que tramitam na comarca de Torres e há uma ação civil pública que foi julgada procedente pela Justiça Federal que condena o município de Torres a instalar uma estação de tratamento de efluentes e também para que o município de Torres acabe as ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial, que esse é um dos grandes problemas que aflige a nossa comunidade. As ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial fazem com que essas redes que só poderiam receber águas das chuvas, contaminadas com esgoto e esse esgoto vai para o rio e depois desemboca no mar, gerando toda sorte de malefícios, doenças à comunidade. Então, a partir do momento que é feito o mapeamento, que o Ministério Público, essas demandas, é possível se instaurar um procedimento chamado inquérito civil. No âmbito do inquérito civil, o promotor da justiça tem o instrumental necessário, tem o apoio necessário da sua instituição e também conta com assessoramento técnico para valer-se de um parecer dessa divisão de assessoramento técnico, designar uma audiência com o investigado e tentar propor o termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento partindo de uma lógica que o promotor da justiça busca estabelecer obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, dependendo da gravidade das circunstâncias do dano ambiental. Não sendo possível valer-se do termo de ajustamento de conduta, parte, assim, o Ministério Público para o ajustamento de uma ação civil pública, que é o segundo momento no qual recorre o promotor da justiça à tutela jurisdicional do Estado, a fim de implementar os direitos humanos e fundamentais, nomeadamente, o meio ambiente sadio e equilibrado. E nós verificamos, então, do esgoto no município de Torres, ela carece de políticas públicas mais efetivas por parte do Poder Público Municipal, carece de um planejamento urbanístico eficiente, um sistema de drenagem pluvial adequado à realidade local, porque nós enfrentamos vários dissabores nos meses de janeiro e de fevereiro, com as chuvas, e essa situação tem gerado enchentes, inundações, e quando essas pessoas, a senhora que prestou o relato lá no Ministério Público, reclama de que, com a inundação, ela não tem nem condições de sair da sua casa, os filhos não podem nem ir para a escola, e, além de toda sorte de doença, de leptospirose, enfim, são situações que impulsionam ainda mais e que exigem do promotor da justiça de defesa comunitária uma atuação junto ao Poder Público Municipal, instando o Poder Público a que faça sua parte na defesa desses direitos. Claro. Nós estamos falando até agora em assuntos do Ministério Público, mas no programa Veraneio, o promotor não está ali só para agir, ele está também para orientar. Em Tramandaí, por exemplo, existe muita orientação, existe uma estrutura, um suporte para ter pessoas que eu imagino que chegam lá na promotoria e querem alguma orientação, doutora Suzana? É evidente. O Ministério Público, nesse período, dá um suporte muito bom e muito eficiente para os promotores do litoral. São promotores que vão para lá, ficam esses dois meses lá, funcionários também nos auxiliam lá. A própria divisão de assinamento técnico, o doutor Vinícius, mencionou, tanto na área ambiental quanto na área da infância, psicólogas, assistentes sociais, nos auxiliam lá nesse reduzido período. E aí as pessoas que nos procuram sempre têm imediatamente o seu problema resolvido ou a orientação necessária, caso nós não possamos resolver ali, a orientação que a pessoa necessita. A exemplo do que o doutor Vinícius disse, Tramandaí também faz parte, também assinou esse termo de cooperação relativa à poluição sonora em todos os municípios do litoral norte. E é um termo que vem se reeditando há muitos anos, porque tem dado muito certo. É o único método, o método mais eficaz que nós temos para retirar aquele carro causador da poluição sonora, ele fica apreendido e isso faz com que a gente consiga tirar a decirculação. Claro, até ter o procedimento, o processo em si, a gente consegue resolver. Também tem o problema dos cimentos, né, que produzem esses níveis acima do tolerável, que são prejudiciais à saúde. E no verão, o colega de Tramandaí tem uma postura um pouco diferente. Como o período é reduzido, é necessário uma certa urgência na resolução do problema. Então, chegado o problema, o promotor, ele ajuiza a ação civil pública e faz o acordo, firmo, o termo de compromisso, entre aspas, numa audiência judicial que o próprio judiciário já marca com bastante brevidade. Claro. Agora, nessa época também, o veranista, ele tem que ser protegido. O Ministério Público tem feito operações, principalmente nessa área de alimentos, para ver como é que as mercadorias estão chegando na praia? Claro, claro. São as que nós desenvolvemos também ao longo do ano. E no verão é intensificado em razão do número de pessoas que para o litoral vão. E além dessas pessoas, os fornecedores, que não teriam condições de fornecer alimentação, também vão para lá. Nós tivemos agora, no início do mês de fevereiro, o colega entrou, ajuizou em Tramandaí uma ação civil pública em relação àqueles estabelecimentos de pequeno porto que fornecem crepes na beira da praia, na zona urbana ali, e que era lamentável a qualidade do que era fornecido. Como eu disse, ele ingressou com a ação civil pública contra os quiosques e também contra o município, o próprio município de Embé, não fiscalizava adequadamente esses estabelecimentos e se firmou com um acordo, numa audiência judicial, que o problema foi totalmente resolvido. E como é que está a questão do combate à pirataria? Lembra que no início do ano o Ministério Público, junto com a Polícia Civil, Brigada Militar, fez uma grande operação nas três cidades ali do Litoral Norte, Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, para retirar produtos falsificados. Eu lhe pergunto isso porque a gente está cansado de ver na praia, em qualquer cidade, aqueles... Claro que tem que trabalhar, mas a gente vê produtos falsificados e até em estabelecimentos normais. Como é que é a fiscalização? Essa fiscalização é intensificada nessa época, até porque nós recebemos... A Polícia Militar tem uma equipe que faz diariamente essas fiscalizações e apreensões, o próprio Ministério Público. É um tipo de delito que, lamentavelmente, tem sido socialmente aceito, como nós chamamos. O que é intolerável, né? Eu preciso sempre essas campanhas relembrando da prejudicialidade desses produtos à saúde do consumidor para que as pessoas não venham adquirir esse tipo de produto, que é mais barato, mas causa um mal, às vezes, irreversível, como é o exemplo dos óculos. Um trabalho que nós pretendemos fazer nessa parte e precisa ser com o próprio município, principalmente de Tramandaí, que concede alvarás para que estabelecimentos funcionem. E esses estabelecimentos, com este alvará, vendem esses produtos piratas, causando mal que nós sabemos que decorre disso. Então, agora, provavelmente, na primeira quinzena de março, a gente já está tentando marcar reuniões com os prefeitos ali da comarca de Tramandaí, que engloba Tramandaí, Embé, Pinhal e Cidreira, para fazer o próprio prefeito um parceiro para evitar esse tipo de delito. E a questão da improbidade administrativa, doutor Vinícius, nesta época do ano também aflora mais? É um tema recorrente também. Nós temos algumas investigações em tramitação na promotoria de justiça, ações civis públicas. As matérias, Marcos, são as mais diversificadas possíveis. Fraudes em concurso público, licitações, contratos administrativos, promoção com desvirtuamento do princípio da publicidade, nos termos do artigo 37, para o primeiro da Constituição Federal. Nós temos desvio de verba pública. Tivemos recentemente um episódio em que foi ajuzada uma ação civil pública pelo Ministério Público, um pedido de liminar, deferido em parte pelo juiz da comarca de Torres, que resultou na proibição da empresa Cibran e do requerido Ivo Roers, que fazia cursos e promovia cursos para vereadores em turísticas, para que essa empresa fosse proibida de contratar com o poder público. E a decisão, essa decisão liminar, vale dizer, ela se estende ao poder público em todas as suas esferas, em estados, municípios, no sentido de que essa empresa seja proibida, ainda que em caráter liminar, de contratar com o poder público. Certo. Uma outra matéria que até o senhor referiu, a questão da água, mas é muito com bem a pessoa chegar, tem a sua casa, o seu terreno e abrir ali um posto artesiano. Como é que está isso? O Ministério Público também está atento a essa questão? Sobre a problemática da água, o que nós temos verificado é que há necessidade de um tratamento da água por parte das comunidades, principalmente das comunidades carentes. nós temos situações de loteamentos, clãs, nos quais o poder público omite-se no papel de adotar as providências de poder de polícia, seja determinando multas ou mesmo embargo, e aí os adquirentes acabam comprando lotes sem a mínima infraestrutura, sem condições básicas para moradia, sem água, sem luz, e não raras vezes o Ministério Público tem que tomar a iniciativa, firmar um termo de ajuste com o poder público e com o empreendedor, com o loteador, para que aquele loteamento efetivamente atenda às expectativas da Lei do Parcelamento, do Sol Urbano, a Lei nº 6766, de 79, para que ativamente um direito à cidade sustentável, o poder público tem que ser parceiro do Ministério Público no sentido de informar os loteamentos clandestinos e para que esses loteamentos sejam regularizados nos termos da legislação de regência. Água é um dos problemas que nós constatamos nesses loteamentos e também no que diz respeito às situações, por exemplo, de alguns empreendimentos. Recentemente, nós tivemos uma decisão ferida em sede de liminar pela justiça também da nossa comarca de Torres, que determinou o embargo de um condomínio situado nas margens da Lagoa da Itapeva, justamente porque naquela localização de Arroio do Sal, nas margens ali, da Lagoa da Itapeva, o lençol freático é baixo e o empreendimento estava sendo construído com fossa séptica e sumidouro, sendo que há necessidade ali de uma estação de tratamento de efluentes, porque por lençol freático baixo, não tendo um tratamento, esses efluentes vão acabar indo para a Lagoa da Itapeva, que é responsável pelo abastecimento de água para boa parte dos municípios ali, Arroio do Sal, Três Cachoeiras e Torres, dependem da qualidade de água que é vinda da Lagoa da Itapeva. E o Ministério Público estava lá para fiscalizar. Nós já estamos praticamente no final do nosso programa, mas eu quero ainda encaminhar uma última pergunta para a doutora Suzana, que é a questão dos arrombamentos. cidadão passa o ano inteiro na capital, aí chega na praia, sua casa está arrombada, ou também acontece, creio eu, muitos furtos durante essa época. Sim, sim. Todas as comarcas do litoral têm uma movimentação muito intensa, como eu disse, inclusive durante o período fora do verão, porque as casas ficam lá e há aquelas pessoas que se aproveitam, e sem dúvida o arrombamento em casas durante o inverno é talvez o delito mais recorrente junto com... E isso tem ocorrido também agora no verão. Também há furtos de veículos, crimes mais graves como assaltos, o pessoal aproveita esse aporte de dinheiro que lá para lá vai e mais graves, roubos, assaltos com violência extremada, mas dentro do possível nós temos, estava comentando com um colega, uma justiça muito boa em Tramandaí, muito célebre, nós conseguimos julgamentos muito rápidos, essas pessoas ficam presas tentando minimizar no possível esse tipo de problema. Certo. Eu quero agradecer a presença dos senhores, da doutora Suzana e do doutor Vinícius, a gentileza por terem o nosso convite, mas nós vamos ficar por aqui. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail, mande um e-mail para conhecendo mp arroba mp ponto rs ponto gov ponto br br Nós ficamos por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Conhecendo o Ministério o einen a